Música E aí pessoas, como vocês estão? Vocês pedem muito, mas muito, mas muito, mas muito E eu não ia gravar vídeo com ele É Se apresenta Ah, bom Meu nome é... Ah, João Guilherme, sabe qual é o meu nome Meu nome é João Guilherme João, meu namorado, vocês pedem muito A gente não ia gravar vídeo, não Porque a gente não tem ideia pra vídeo, na real Só que a gente sentou pra ver o Porto do Sol Aqui, porque a gente tá na praia Olha lá o Porto do Sol E aí eu falei, mano, eu preciso gravar um vídeo pro meu canal A Luísa, que edita meus vídeos, já me cobrou E eu falei que não tinha Aí eu falei, mano, tem um celular, tem um namoradinho E tem o tempo, então vamos gravar Só que a gente não sabe o que a gente vai falar A gente só vai no freestyle e é isso Mandem perguntas pra gente responder agora Que mandem perguntas? Então o que você quer falar? Ah, depende, o vídeo é sobre o nosso namoro, é sobre o quê? Sobre a gente, né? Vamos fazer uma tag Banheira de Nutella Deixa eu pensar Bom, a gente vai começar contando como que a gente se conheceu Conta A gente se conheceu numa festinha... Não, quer dizer, tipo, eu conheço a Jade por causa da internet, né? Tem um tempão já Tem passos Tipo, desde que eu tinha uns 11, 12 anos Exato Mas aí a gente se conheceu... A primeira vez que a gente se viu... Eita porra, um lagartão! Eu juro Sou rasgado Tá, tudo bem Continua A gente se viu a primeira vez na festa de 15 anos da Mafé, não foi? Isso Só que nessa festa eu já odiava o João Por quê? Quando eu era menor eu falei que eu dei uns... Ele falou, arrastou pra geral que tinha me beijado na boca Que eu nunca tinha visto ele pessoalmente na minha vida inteira Aí eu já não gostava dele Ah, mas aí eu também nem... Eu também não conhecia a Jade É, mas arrastar que me beijou é bom, né? Aí eu fui lá porque era aniversário da Mafé, né? Aí tipo, oba, 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 oba E também, né? Foi isso Só que aí depois, tipo, de um tempo, um bom tempo Aí eu já aqui, bonito, solteiro, gatíssimo Todo confiante de mim mesmo Falei o quê? Caca, o quê? Não, aí eu falei assim, o quê? Falei, nossa, eu preciso pegar a Jade de novo, né? Curtia todas as minhas fatinhas É, só que eu não era próximo dela A menina morava na granja de Viana Não sei que tem gente que mora na granja Aí eu fiquei assim, ah, como que vai ser o lugar que eu vou ver ela Pra, mano, pelo menos me apresentar, né? Tipo, conversar, dar um oizinho, alguma coisa assim Teve uma festa de aniversário De pessoas em comum que conheciam Daí o quê? Ela tava lá Aí eu tava mó bonito, né, pai? Aí eu tava passando lá, as meninas, tudo que passava As meninas me olhavam, já faziam Muito obrigada Nossa, todo mundo lá, você tem que ver Várias meninas, vários meninos E daí, João? Não, porque aí eu tava, mano Eu tava me sentindo bem na festa Tava me sentindo confortável pra fazer qualquer coisa, né? Aham, é Aí tava como tal Aí eu falei assim, ah, hoje pelo menos eu vou dar um alô lá, né? Só que, mano, nem conheci ela, né? Aí cheguei, falei com ela Aí só pra vocês terem Ops Só pra vocês terem uma noção Ele veio falar comigo Só que ele veio com um papo muito estranho Sem algum papo Tipo, você veio perguntar se o Zabota era meu namorado Não, porque ela tava com um menino, né, pô? Eu não sabia que era um menino Eu tô sempre com um moleque Só sei que ele começou a falar várias coisas Eu, mano, não tava entendendo nada Eu só peguei a mão dele e falei assim Vem cá Saí andando e fui pra um lugar só nosso Aí a gente beijou Beijinho Nossa, eu não mando Sai, Ju Eca Aí eu falei na orelhinha dela Falou na minha orelhinha Joguei o charmezinho, pá Mas calma Nesse vídeo eu acho que a gente pode contar só como A gente se conheceu e tal E começou as coisas Aí se a galera gostar A gente faz outro contando de como você me pediu e tal A gente conta a nossa história ao longo do seu canal no YouTube Tá bom, fechado Aí depois dessa festa ele continuou me chamando, pá Voltei pra casa fazendo rima, falando Feliz, me chamou pra dormir na casa dele Naquele dia já? Aham, eu falei Tá boa Nem te conheço, moleque Dá licença, né? Ah, eu falei Ah, bora sair Bora pra uma outra festinha Doma em casa Bora pra casa Não sei Que embora é cedo É, mas imagina se você aceitava o convite Você tem que sempre perguntar, né, Jade? Você fala assim Bora, bora pra casa Imagina a pessoa falar Bora Acabou Tem que dar de louco às vezes, né, pai? Aí, mano Voltei pra casa fazendo rima no carro É, né, né Pode, pai Aumenta o som Vou te falar Hoje eu dei uns pega na Jade Picon Fui falando várias dessas, assim Falei de sermão Nossa, a rima foi louca Só que eu já voltei pra casa Como assim? Eu falei Bom, peguei Beijei bonito Deu tudo certo Ela saiu de lá Sorrindinho Fiz um bom trabalho Agora o quê? Tem que trabalhar pra pegar ela várias vezes E casar com ela, né? Igual eu vou casar Aí foi isso, pai Aí não deu outra, né? Fala lá Se o menino não é jogador Camisa 10 Falei assim Mano, boa pro ataque Vou fazer bonitinho Trabalhei a bola Tudo e pá Pro gol Pro abraço Bom Alguma mais história? Ah, aí bem no comecinho também Quando a gente ficava Também vazou nosso vídeo, né? É, carnavral Tipo, eu gostava muito de ficar com ele e tal Mas a única coisa é que me deixava muito exposta a tudo, né? Eu sempre fui mais reservada Aí depois desse vídeo foi assim Um soco na cara pra mim Eu quis me matar Foi horrível Imagina um vídeo seu Pô, e pra você você amou, né? Ah, eu tava cagando e andando Adorou Não, eu adorei nada Mas eu tava cagando e andando Aí as pessoas iam falar Olá, é verdade mesmo Ele pegou a jade e ficou Das pessoas que eu falei merda Cinco anos atrás Olha lá E pegou mesmo a jade Não é isso Vamos embora Porque o vídeo tá começando a ficar uma bosta Vocês vão ter que ver isso lá no máximo De luz no celular de vocês É isso, esse foi o vídeo Vocês pediram muito Eu não ia fazer assim O dia que eu vou fazer A gente ia fazer bonitinho, né? Com luz, tal Câmera É, o vídeo bonitinho vai ficar pro meu canal O vídeo vai ser o cu Mas o que importa Foi feito caseiramente Com muito amor Que eu amo muito ele E amo muito vocês Deu sete minutos de vídeo E deu sete minutos No número da sorte Espero que vocês gostem Comentem se vocês querem a continuação De como ele me pediu Todas essas coisinhas de namoro Ou também até tags, sei lá Deixem ideias aí Beijos